E quais são os argumentos que o Pulanças apresenta para definir a sua nova concepção de Estado? Ele diz que a função do Estado capitalista passa a operar sob uma concepção de Estado apresentada em termos relacionais e estratégicos. E aqui eu vou citar o Pulanças. O Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como uma entidade intrínseca, mas como uma relação, mas exatamente como a condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de classe, tal como ela se expressa de maneira sempre específica no seio do Estado. O que significa isso? Significa compreender o Estado como um campo e um processo estratégicos onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que, ao mesmo tempo, se articulam e apresentam contradições e decalagens um em relação aos outros. Então, o argumento central da concepção de Pulanças e transição para um socialismo democrático se encontra albergada numa crítica que ele denomina de Estatismo Staliniano e Estatismo da Social Democracia Clássica. O Pulanças argumenta que, mesmo que o traço marcante do Estatismo Staliniano tenha sido a rejeição absoluta da democracia representativa, ele diz que existiriam afinidades entre os dois tipos de Estatismo. Quais seriam essas afinidades? A desconfiança em relação à democracia direta levada a cabo pelas massas populares e uma concepção do Estado como sujeito neutro, pronto para ser ocupado. Mas o Pulanças avança mais e ele afirma que os germes do estalinismo e da terceira internacional também estariam presentes em Lênin. Já que a linha principal que Lênin teria adotado frente à socialdemocracia e ao parlamentarismo foi a substituição da democracia representativa pela democracia direta. O Pulanças acusa o Lênin de ter se aferrado à estratégia do duplo poder que tinha como objetivo a destruição em bloco, essa é a visão do Pulanças, é o argumento do Pulanças, que tinha como objetivo a destruição em bloco do Estado através de uma luta frontal que seria sucedida pela substituição do poder burguês pelo poder dos soviéticos. E esta substituição é o que converteria esse Estado em um Estado em extinção. Só que o Pulanças argumenta, em um Estado, o poder do socialismo, que o resultado político da concepção de Lênin do Estado como um bloco monolítico a ser destruído por meio de uma luta frontal teria sido a redução das instituições da democracia representativa e das liberdades políticas a uma emanação direta da burguesia. Ou seja, que o Lênin teria reduzido as instituições da democracia representativa e as liberdades políticas como algo completamente burguês. Portanto, teria que ser destruído. Então, Pulanças considera que, para Lênin, a democracia representativa burguesa deveria ser completamente destruída e substituída pela democracia direta na base, a democracia dos soviéticos. E, ao finalizar sua crítica a Lênin, o Pulanças aventa a possibilidade de ter sido este o fator principal do que ocorreu na União Soviética, ainda durante a vida de Lênin, e que deu lugar a um Lênin centralizador e estatista. O Pulanças, continuando a nossa exposição, ele defende que os aparelhos de Estado sejam completamente transformados e que todas as dimensões representativas do Estado capitalista, as instituições da democracia representativa, sejam reforçadas e transformadas. Como que se daria essa transformação nos argumentos de Pulanças, na visão de Pulanças? Ele defende que a transformação completa dos aparelhos de Estado deve ser conduzida simultaneamente pelo desenvolvimento das formas de democracia direta na base e pela proliferação de focos autogestores. Então, ele diz que as lutas populares não se esgotam nunca no Estado. E a articulação dessas duas tentativas de transição democrática ao socialismo, transformação da democracia representativa e desenvolvimento das formas de democracia direta na base, ou movimento autogestor, coloca, segundo Pulanças, novas questões e perigos. Quais são eles? Um deles é a transformação radical do aparelho de Estado que não pode coexistir com uma concepção que defenda a quebra ou a destruição desse aparelho. Então, ao invés da revolução, por Pulanças do Estado, poder e socialismo, é a via democrática ao socialismo que deve privilegiar, que deve ser privilegiada. Outra questão que ele chama a atenção é a necessidade da garantia do pluralismo político dos partidos, do reconhecimento do papel do sufragio universal e da ampliação e o aprofundamento de todas as liberdades políticas que também devem compreender os adversários, ou seja, os partidos políticos burgueses. Então, em resumo, a via democrática ao socialismo, de acordo com o Pulanças, esse último Pulanças, deve privilegiar a permanência e a continuidade das instituições da democracia representativa. Outra questão que a transição democrática ao socialismo coloca, segundo os argumentos de Pulanças, é que a transformação radical do aparelho de Estado no sentido do seu desaparecimento deve-se apoiar em uma intervenção ampla das massas populares no Estado, através das suas representações sindicais e políticas e também pelo desenvolvimento de iniciativas dessas próprias massas no seio do Estado. E aí Obrigado.